Canta, povo de Deus Canta, povo de Deus Canta, glorifica Seu nome Canta, poderoso é o Senhor Canta, povo de Deus Canta, glorifica Seu nome Canta, poderoso é o Senhor Pois Seu poder age no meio de nós E Sua graça restaura nossa vida Seis novos trafos Ele nos dá Sua força E Sua grandeza nos leva a conhecer Reza, povo de Deus Reza, glorifica Seu nome Reza, poderoso é o Senhor Louva, povo de Deus Louva, glorifica Seu nome Louva, poderoso é o Senhor Louva, poderoso é o Senhor Louva, poderoso é o Senhor